No Equador, a preocupação agora são os diversos erros e inconsistências nas atas eleitorais da consulta popular e referendo. Observadores, cidadãos a favor e contra, foram os centros de apuração para acompanhar a contagem dos votos. Na junta eleitoral de Pichincha, as cédulas com inconsistências numéricas são contadas uma por uma, ou seja, aquelas que não coincidem sobre o número de eleitores e os resultados de cada uma das atas. Para os especialistas, essas incoerências têm uma explicação. A contagem é pergunta por pergunta, então a pessoa pode ter calculado errado. Um cálculo errado que agora obriga o Conselho Nacional Eleitoral a contar manualmente 5 milhões de cédulas, as mesmas que possuem problemas e que atrasam ainda mais o processo. Temos que dobrar todos os esforços possíveis, todos os que forem, para que o país e a comunidade internacional saibam quais são os resultados reais. Nesse sentido, é oportuno o que está sendo feito. Diante da situação, diversos cidadãos participam com observadores de maneira voluntária, exigindo e vigiando a vontade popular e os interesses de cada parte. Não querem aceitar que nós já ganhamos. E para que não exista nenhum problema, estamos aqui até as últimas consequências, vigiando até as últimas consequências. Nós somos patriotas, somos voluntários, somos povos. Até o momento, a apuração reduz ainda mais a diferença nas duas perguntas mais importantes do referendo. Por isso, a população exige maior rapidez na contagem dos votos. Christian Salas, Telesur, Equador.